Fala galera beleza nós estamos aqui com as velas do ponto acabei de sacar essas velas aqui e eu quero dar uma dica para vocês aqui né para você fazer um diagnóstico através do uso das velas tá então você vê que que essas velas que eu tenho mostrado aqui não tão gastas certo então carbonizadas normalmente do uso do motor tô tentando aqui ajustar o foco vocês verem legal e eu quero que vocês vejam essa vela aqui ó tá vendo olha o tanto que ela tá suja de óleo cheia já com as borrinhas de óleo ou seja a gente tem um problema aqui já foi dada uma dica eu vou deixar para vocês o link aqui em cima de um vídeo onde a gente diagnosticou um problema e eu achei até que na época eram anéis os anéis que estavam vazando o óleo para dentro do motor né e ali na combustão sujando as velas e fazendo o carro falhar consumir um pouco mais de óleo e consequentemente como construir mais combustível né E aí nós fizemos nós tiramos o cabeçote né aqui eu tava TBI também tá bem sujo pessoal tá a gente tem aí um pouco de sopa aí de óleo do retorno do suspiro aí na TBI que tem sujado né isso é uma consequência também do problema que eu vou falar agora então a gente fez o cabeçote certo descobrimos que tava vazando é óleo pela pelo retentor de válvula trocamos os retentores de válvula e as guias de válvula o carro ficou bom né E aí começou a queimar dessa forma aqui todas as velas estão queimando iguais do dessa forma que você tá vendo aqui agora certo e aí começar depois de um tempo que ela começou a falhar eu devo ter feito esse cabeçal já tem um ano e pouco né do primeiro vídeo que eu coloquei para vocês o link aí e aí a gente fez o cabeçote certo e aí agora ele voltou a falhar agora então agora eu tenho certeza que os anéis que o cabeçote foi feito há pouco tempo né um ano e pouco então os retentores de guia de válvula então a gente vai colocar essas velas novas agora para que para o carro voltar a funcionar normalmente tá aquela velha lá aquela vela já tá cheia de óleo muito carbonizado então nós vamos colocar as velas vão dar uma partida no carro aqui agora para vocês verem como é que o funcionamento volta normal porém ainda tem um sentido carro um pouco fraco tá então vamos dar uma partida aqui se você já normalizou e acabou a falha e não tá falhando mais mas dá para sentir que sabe no pé você sente que o carro tá um pouco mais fraco então essa é a diferença do cabeçote que vaza para dentro do motor quando um é um anel que deixa passar não só óleo mas perde um pouco da taxa de compressão então carro fica um pouco mais fraco tá vazando um pouquinho escape mas é isso aí galera agora é é uma um tempo agora para tirar essa parte de baixo e aí nesse caso não só tirar parte de baixo nós vamos tirar os anéis certo vamos desmontar os cilindros aliás os pistões dos cilindros né os mancais as bielas nós vamos revisar toda a parte de baixo tá pessoal descarbonizar é o carro já tá com quase 300 mil quilômetros né então não rodou muito de um ano e meio para cá a gente tem que ter rodado pouco pois vou ver a quilometragem né para colocar para vocês aí quando a gente for fazer todo esse procedimento e todo esse procedimento aí pessoal da retífica nós vamos mostrar para vocês tá nós vamos mostrar as peças os desgastes então não perca né os próximos vídeos né então você quer fazer um diagnóstico do seu motor seu motor tá falhando olha as velas e siga essas dicas aqui que nós temos colocado aqui no canal beleza pessoal tendo alguma dúvida nos comentários deixe seu joinha se inscreva no canal e até o próximo vídeo um abraço e aí e aí e aí